Sete milhões e meio de reais, o que fazer com tanto dinheiro? Eu fazia muita coisa, porque eu ajudava a saúde, nós não temos saúde, tá péssimo, pessoal tudo morrendo na míngua, tudo debaixo do viaduto, tudo debaixo das pontas, rua não tem, aqui é o lugar mais rico de água, o pessoal passando cedo não tem água, não tem luz, as ruas tudo no escuro, vergonha não tem, e dinheiro tem, porque o estado tem dinheiro, não faz nada porque não quer, e muito errado porque dinheiro tem, e aonde está o dinheiro? Não é só no terreno. Melhoria no atendimento, na saúde, que está precário, tem muita gente jogada na recepção dos hospitais, e nas escolas não tem segurança, a droga está entrando aí livremente, os professores não estão sendo bem pagos, a educação está péssima, os alunos quase não têm aula, e outras coisas aí que dá para fazer. Lugares que, por conta de uma seringa, o médico ou a enfermeira não podem aplicar uma injeção, então pode ser um lugar que o dinheiro vai cair direitinho. É, para muitas pessoas, todo esse dinheiro daria para construir escolas, investir em esporte e lazer, melhorar ou construir unidades de saúde, e até investir em infraestrutura no estado. R$ 7,5 milhões foi o valor pago pelo governador interino, Davi Almeida, do PSD, em uma desapropriação de terra na Avenida Dona Otília, comunidade Campos Salles, no Tarumã, Zona Oeste. O valor foi pago aos sogros, do deputado estadual e candidato a vice-governador do estado, Abdala Frasch, do PTN, que compõe a chapa encabeçada pela candidata governadora, Rebeca Garcia, do PP. É revoltante, é revoltante porque nós, né, que pagamos nossos impostos, precisamos, né, eles estão lá essa hora com o bolso tudo cheio de dinheiro, e muitas vezes a gente que está aqui precisando, passa fome, né, dá um duro donado para criar os filhos. O governador quer só privilegiar quem já tem, quem já não tem, eles estão nem aí, só procura a gente em tempo de eleição, né, que agora eles vão procurar, vão andar lá por onde a gente está morando, mas aí, passou a eleição, eles esquecem a gente de novo. Aí é assim, né, mas ganha mais quem pode, né. O pagamento foi feito a Carlos Fernando de Oliveira Andrade, técnico em engenharia civil e procurador dos sogros de Abdala, conforme apurou a reportagem do jornal Diário do Amazonas. Os dados estão no portal da transparência, em valores pagos pela Secretaria de Política Fundiária. O assunto gerou polêmica entre os parlamentares da Assembleia Legislativa. Chamar atenção, né, eu acho que se fosse o caso o Ministério Público poderia verificar, né, a legalidade de tudo isso, a pertinência, ou seja, a necessidade, porque o governo pode desapropriar a qualquer momento imóveis em função de alguma necessidade, de algum projeto, né, de algum investimento fundamental. Mas nesse momento de crise, o que é que está justificando fazer uma indenização milionária como essa para pessoas que têm proximidade com o poder, com quem está hoje à frente do poder legislativo? Portanto, no mínimo, o Ministério Público é bom verificar a legalidade, a pertinência dessa decisão e desse pagamento. Eu vou pedir cópia do processo da Secretaria de Proteção Fundiária para me posicionar, porque, pelo que eu li na matéria, é um processo já antigo, né, mas que foi pago agora depois que o deputado Davi Almeida assumiu o governo. Então eu vou solicitar informações para conhecer a tramitação do processo e entender por que ele foi pago exatamente agora. Se houver irregularidade, tanto a Assembleia quanto o Ministério Público podem sim tomar atitudes, né, em relação à apuração, caso haja qualquer indício de irregularidade. Inclusive, eu vou buscar o processo até para saber os critérios para avaliação, o valor do terreno, esse tipo de coisa. Tudo deve ser esclarecido. E é importante que os órgãos de controle, no caso, o Tribunal de Contas do Estado, no caso, o Ministério Público, apurem isso. Agora, sem fazer disso, é uma politização. Eu não conheço detalhes, eu não conheço processo, eu não estou acusando nem defendendo ninguém. Agora entendo que o Ministério Público e o Tribunal de Contas são os órgãos para apurar, que eles apurem e, ao final, se manifestem. Se tiver alguma coisa de errado, que responsabilize quem fez algo de errado. É essa a minha posição.